Fala galera, tudo certinho com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a instalação do DRL Como que funciona O DRL do carro Eu paguei nesse DRL Não é o original da concessionária É um DRL do Mercado Livre Eu vou deixar pra vocês aí na descrição O link de onde eu comprei Muito bom Esse DRL tem função de seta Também que eu vou mostrar pra vocês E... Como foi a instalação desse DRL? Eu levei na galera lá da Mirhason Você tem que arrancar o para-choque do carro Você tira o para-choque do carro Aí tem uma tampinha que vem No lugar do DRL Você tem que desparafusar Tirar a tampinha E... pra pôr o DRL Aí você vai puxar um fio no pós-chave Pra quando você der a chave Ele acender já o DRL E você vai puxar um fiozinho na seta Uma de cada lado E quando você dá a seta pra esquerda Ele acende na esquerda Quando dá a seta pra direita Ele acende na direita E quando dá o alerta Ele pisca os dois juntos Vou mostrar pra vocês agora O funcionamento Aqui ó Vocês podem ver Que ele muda de cor Ele fica amarelo Junto com a seta E funciona muito bem Vou mostrar pra vocês do outro lado agora Aqui o DRL com a seta do lado direito Tá? Ele muda de cor Pra luz amarela E pisca junto Vou ligar o alerta ali agora Aqui o alerta ligado Tá? Aí quando você desarma A seta ou o alerta Ele volta pra posição do DRL normal E quando você desliga a chave Você aperta o botão pra desligar o carro Já desliga automaticamente o DRL O DRL ele fica aceso direto Tá? Pra quem não sabe O DRL ele tem a função De luz diurna Tá? E é pra você não tomar multa em estrada E por aí vai, né? O DRL ele tem uma função legal Não é só estética Tá? Apesar dele deixar a estética muito legal Bom galera Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve aí no canal Pra ver mais vídeos sobre o Yaris Segue o Instagram do canal aí Arroba Taxi Carioca Pra não perder as As novidades E é isso galera Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau